Senhoras e senhores deputados, antes de iniciar a minha pergunta, eu lembro-me de um poema do José Carlos Ari dos Santos, onde ele dizia Tomar partido é irmos à raiz do campo aceso da fraternidade, pois a razão dos pobres não se diz, mas conquista-se a golpes de vontade. Ora, esta frase do José Carlos Ari dos Santos traduz bem a força dos pobres e a força dos pobres sobrepõe-se a todas as outras situações. E eu queria trazer aqui ao conhecimento, Sua Excelência, a Senhora Secretária Rubina Leal, um caso que se passa com a família que, por sinal, é sua vizinha no Caniço e que também é a vizinha dos senhores do JPP, junto pelo povo de Santa Cruz. Essa senhora vive no Caniço de Baixo, nos Resmagos, nos Zimbreiros, junto à vinda dos pilhares. Chama-se, portanto, a chefe do agregado familiar, chama-se a Senhora Rosalina Maria Nobre Gabriel. E eles vivem numa casa totalmente degradada, sem cozinha, nem casa de banho, sem luz e em condições desumanas. E eles já pediram à Câmara Municipal de Santa Cruz, a Câmara Municipal de Santa Cruz, disse que ia lá a ele, a subiu para o lado. Então, bem, parece que os serviços da Secretaria, de Sua Excelência, já receberem a informação e parece que a subiam para o lado. Ora, eu tenho aqui a prova daquilo que digo. São pessoas que vivem numa casa que não tem portas, não tem luz, não tem água. E tenho aqui as fotografias que eles pedirem ajuda ao nosso partido, porque o nosso partido é o partido dos pobres. Há voz daqueles que não têm voz. Nós não temos vergonha de denunciarmos estes casos. É importante que a V. Exª fizesse o favor de se interar desta situação e ajudar a resolver esta situação, porque já que os amigos do JPP fazem como os fariseus que passam, deixam a pessoa no caminho e passam ao largo, como dizia Jesus Cristo, na história do bom samaritano. Espero que a V. Exª seja o bom samaritano desta família e que acude a esta família para que resolva esta situação, que é uma situação bastante grave e humilhante para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Dava a palavra ao S. Deputado.